Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, colegas vereadores, imprensa que nos acompanha, internautas, uma boa noite a todos. Primeiramente, senhor presidente, gostaria de agradecer a toda a população capivariana pela ótima recepção que tivemos e agradecer também os 478 votos que obtivemos nessa eleição. É um período de 50 dias bem desgastante, onde a gente procurou fazer o máximo possível e mostrar um pouquinho da legislatura e do mandato que fizemos. E acabou surtindo efeito, o que nos deixa muito contentes. Muito contentes. Gostaria de parabenizar as 187 pessoas que colocaram o nome à disposição da população. Sabemos que não é fácil se expor dessa forma, mas o que nos deixa contentes é que deu também opção para a população. e aí nós acabamos tendo aí uma renovação na Câmara Municipal. Mas reitero aqui minha fala, gostaria de parabenizar a todos por ter colocado o nome à disposição da população. A gente sabe que não é fácil. Aos oito candidatos a prefeito, parabenizar aqui os colegas de veriança aqui, Edson Bobonati, com uma votação muito expressiva aí. Fico feliz que essas pessoas coloquem o nome à disposição. Matheus Scarce, do meu partido aí do PMDB, que colocou o nome à disposição para sair candidato. Gamaliel. E parabenizar o Bruno, aproveitar o incêndio, parabenizar o Bruno pelo pleito, o Vitor também. Ontem foi realmente a verdadeira festa da democracia. Porém, é uma coisa que deixa a gente muito abismado, que 18 mil pessoas não foram votar, e é algo preocupante. E parabenizar os colegas vereadores também, que saíram candidatos, não conseguiram o êxito, porém, a gente sabe que tudo é um aprendizado na vida da gente. E agradecer, mais uma vez agradecer à população. E fico feliz de saber que tivemos o trabalho reconhecido. Uma boa noite a todos, e parabéns a todos os colegas vereadores. E parabéns a todos.